Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Ricardo Rezende é o novo treinador interino do Botafogo. Se ele começar a ganhar, ele vai ser efetivado. Para os dois próximos jogos do Botafogo vencer, ele vai lá efetivo e vai ser o novo comandante do Botafogo de maneira oficial. Mas vamos torcer para ele vencer, porque é um cara que mudou o sub-20 e conseguiu bons resultados, numa estrutura bem limitada, essa do sub-20, ele conseguiu grandes resultados. Não ganhou? Não, mas chegou em finais, foi competitivo. E o grande reforço que ele pode dar para o Botafogo é a base. Ele pode aproveitar o Enio. O Enio que vinha se destacando, vinha jogando bem, vinha sendo um bom jogador, nenhum dos técnicos que passaram no Botafogo vinha dando tanta oportunidade ao Enio. Teve seus erros? Jogando pelado? Teve. Teve. Teve só em situações ruins? Teve. Mas com essa ausência do Ronald, ele pode ser um dos principais jogadores do Botafogo. Não só ele. Outros jogadores que o Ricardo Rezende olhou na base, tem confiança, pode ser reaproveitado no profissional. Diego, estão verdes. Quem vai dizer isso é o próprio Ricardo Rezende. Ele vai avaliar nos treinamentos, vai botar para jogar. Tem jogadores realmente que estão muito verdes. Mas tem jogadores dentro do elenco do Botafogo que a gente fica, pô, é melhor botar a base. O Guilherme Santos. O Guilherme Santos hoje é um jogador que não é útil. Não é útil. Rafael Carioca. Não é útil. Tem jogadores hoje dentro do elenco do Botafogo que não merecem estar vestindo essa camisa. Então, às vezes é melhor botar um menino da base. Lembra do ano retrasado? A gente achou o Jonathan. Foi para o Palmeiria. Hoje foi até uma oferência do Botafogo. Botafogo não quis devido ao Marcelo Chamucci estar satisfeito com a lateral esquerda. Então, essas boas notícias relacionadas à base, pode ser através do Ricardo Rezende. Jogadores que a torcida vai ter mais paciência. Claro, a torcida do Botafogo está estressada, está chateada, com toda razão. Mas se ela ver o menino lutando, se esforçando, ela vai dar um voto de confiança. Não dá para o Guilherme Santos. Guilherme Santos, nos dois, três jogos que jogou, zero qualidade. Aí você tira o Guilherme Santos e bota o Rafael Carioca. Se ele melhorar 0,1%, já é demais para ele. Porque é o futebol dele, é fraco. Ele é o quarto reserva do Vitória. Mas isso é culpa nossa, que a gente ficava lá, ah, viu o Rafael Carioca? Não, tinha que já protestar. O Rafael Carioca era uma tragédia anunciada. Vender o PV era uma tragédia anunciada. Quem sofre é o Botafogo. E os dirigentes estão lá, estão nem aí para o Botafogo. Então é isso. Primeiro vídeo do dia de hoje. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. Porque é prioridade aqui do canal. Se inscreva, galera. Se inscreva, que só sua inscrição pode mudar. A gente faz, pode fazer a gente ter voz e representar vocês. Um beijo grande. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. Valeu. Abraço. Fui, galera. Tamo junto. Abraço. Abraço.